Oiê, amores! Bom dia! Vamos pro vlog de hoje, iniciando aqui pra vocês. Ontem eu fiz compra, né? Fiz as compras do mês com vocês. E falei que hoje eu ia organizar aqui as coisas no armário, né? Vou guardar, ainda tá nas caixas, então vou gravar pra vocês. Agora o Marcos tá organizando pra levar a Helena pra escola, né? Porque daqui a pouco ela tem que entrar, uma hora. Já deve ser meio dia. Então eu vou aproveitar esse tempo que ela vai pra escola pra organizar as coisas aqui no armário com vocês. Vou mostrar tudo, que é o tempo que ela vai tá lá na escolinha. Então eu espero que vocês gostem. Vamos aí pro vlog de hoje, gravando aí pra vocês. Clique em gostei, se inscreve, me segue no Instagram. E vamos começar mais um vlog aqui no canal. Vou começar aqui a organizar as coisas que estão nas caixas. Eu deixei aqui já pra guardar junto com vocês, ó. Tá tudo aqui. Esses papéis eu tenho que colocar lá no banheiro ainda, ó. E eu separei esses potinhos assim, pra caso precise eu colocar alguma coisa no armário dentro dele, sabe? É suco de pacote, tempero, essas coisas assim. Essas fraldas de Helena aqui é pra eu levar lá pro quarto. O leite tá ali. Enfim, gente, eu vou organizar aqui as coisas agora aqui do armário. Tem que tirar tudo isso aqui de dentro, ó, pra limpar e guardar tudo dentro de novo, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer é tirar tudo, deixar limpo e depois vir com as coisas tudo organizadas aqui, tá bom? As coisas de geladeira já foram guardadas ontem, então só tem isso aqui das caixas, que é as coisas de comida mesmo, que eu vou guardar aqui, tá certo? Gente, o Marcos tá aqui organizando a Helena, né? Já deu banho, ela tá com sono. Ela tá com sono, por isso que ela tá... Olha, olha, bem quietinho, mamãe. Tira daí de dentro. Tira pra tu ver. Ela tá chorando que ela tá com sono, mas ela vai pra escola agora, né? A Marcos deu banho, ela comeu uma sopinha de almoço. Aí, ó, mais tarde eu ainda tenho que organizar isso aqui, tá vendo, ó? As roupas da viagem. Olha a bagunça que tá, gente. Tem que desfazer essas malas. Eu acho que eu vou tentar fazer isso nesse vlog. Se não der tempo, eu faço no próximo vlog com vocês, arrumando essas coisas, né? Que isso aqui foi as coisas da viagem que ainda estão assim. Aí, se não der tempo, eu gravo no outro vídeo pra vocês, arrumando. O que foi, meu amor? O que foi? Vai pentear o cabelo. Mamãe pentear seu cabelo. Pega as coisas aí pra arrumar o cabelo dela. Você vai pra escolinha ver os amigos. Essa semana é a última semana de aula dela, gente. Sexta-feira já encerra. Essa é o Baby Shark. Até sexta-feira só, que ela tem aula, graças a Deus. Aí ela vai ficar em casa, né? Fim de ano. E ano que vem estudar. Não precisa de meia não, essa sandália não se usa com meia não. Essa sandália dessa daí não se usa com meia não. Segura aqui pra mamãe. Pra gente arrumar seu cabelo. Pronto. Tá pronta pra ir pra escola, gente. Ela tá... Já vai, amor. Ela tá querendo chorar assim que ela tá com sono. Mas... Ó, arrumei. Tá, tá bom, filha. Arrumei o cabelo dela. Marcos tá fazendo a mamadeira pra ela tomar antes de ir. Porque ela tá com fome e com sono. Então ela tomou a mamadeira também antes de ir. E... Deixa a mamãe abrir. Ó, quem chegou? O TT. Chegou o TT. Deita lá pra tomar. Coloca aqui dentro. Da vida. Da vida real. Então, TT. Não sono, não sono. Filha, por favor, meu amor. Olha. Que desenho, mamãe. Pronto. Agora sim, nós vamos começar aqui, ó. Marcos, enquanto isso, vai levando a Helena lá. E eu vou já começar essa organização. Vamos começar aqui. Marcos, quando você vê me, do you believe in a higher love? Somebody let the sun come up again. What you need is the heat of the summer. Lost your mind, need the light to recover. I swear we're headed on a better days. And the sun will come up again. Cause you brought me the sun. I swear we're headed on a better days. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tirando aqui das caixas. Eu vou organizando ali. Ali eu também vou colocar macarrão ainda. Essa caixa aqui é mais bolacha e pão. Então vai pra esse outro lado aqui. Enfim, eu vou ir organizando. Gente, essa semana eu tenho até que ir comprar. Tipo aqueles potes, sabe? De colocar arroz, feijão. Que a gente deixa aberto assim. Acaba deixando muito bagunça. Quando for essa semana eu vou na lojinha comprar, sabe? Uma pote de feijão, de arroz. Pra ficar tudo organizadinho no armário. Inclusive, me manda aqui nos comentários. Se é melhor de vidro ou de plástico. Pra colocar, tipo, pra reservar arroz e essas coisas. Comenta aqui pra mim, por favor. Aí agora eu vou ir tirando cada coisa aqui e vou organizando. Aqui, ó. Tem essas caixas de café. Eu ainda tinha essa do mês passado. Tem as que eu trouxe ontem. Ó. Essa e essa. Que eu vou colocar. Eu acho que eu vou colocar nessas vasilhinhas. Sabe? Pra ficar organizadinho. As cápsulas e deixar aqui dentro. Que é dessa máquina aqui. Aí eu acho que eu vou deixar as cápsulas aqui dentro. Dessas caixinhas que eu acho bonitinho, sabe? Eu acho. Vou ver. Tá bom? Vamos voltar aqui pra organização. Vou terminar esse lado aqui. E vou pegando as coisas ali pra cá. Música Música Esse lado aqui já tá praticamente pronto. Olha, gente, como que ficou. Se eu colocar aqui é mais uma coisinha ou outra. Que eu acho por aqui pelas coisas. Mas já tá praticamente pronto, ó. Aqui embaixo ficou assim. Agora vamos pra este lado. Tá bem bagunçado. Eu vou tirar tudo dentro. Limpar e arrumar de novo. Ali embaixo eu vou deixar as coisas abertas. E na próxima semana. Ou essa semana ainda quando eu sair pra comprar os vidros. Eu vou deixar aqui embaixo, ó. Vidro de farinha. Arroz, feijão. Os que eu for comprar na lojinha que eu falei pra vocês. Então, por enquanto eu vou ficar ali. E aí essa semana eu já organizo isso, né? Dos vidros. Eu vou providenciar pra comprar, pra deixar. Tipo macarrão, sabe? Ó, macarrão aberto. Então eu vou comprar vidros pra colocar. E aqui eu vou colocar as coisas de lanche. Suco, pão de forma, bolacha. Eu vou colocar essas coisas nessa parte. Ali embaixo, coisas abertas. E aqui coisas fechadas, assim, de comida mesmo, né? Que foi o que ficou. Então, é isso. Ainda tá assim. Esse negocinho aqui eu vou deixar temperos assim, ó. Que tem outros ali ainda pra colocar. Então eu vou deixar temperos. Tchau, tchau, tchau. 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 Olha, gente. Tchau, tchau. 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 De amanhã, então vamos aqui Eu vou colocar essas coisas E ainda vou arrumar um lugar pro leite Tá bom? Tchau Pra vocês como foi que ficou aqui a organização Terminei, ficou muito Arrumadinho Aqui eu continuei deixando os panos Que é pano de chão, já era aqui mesmo Isso aqui é ração, gente, da gata Ela fica aqui, mas tá fechadinha, não pega cheiro não Porque ela tá no saquinho dela, sabe? Então fica ali no canto E aqui embaixo, daqui pra baixo É só o produto de limpeza O amaciante grandão E a candida, a água santária Fica lá embaixo, que a gente usa pra lavar roupa E aí o resto, que é de limpeza da casa Fica aqui, ó Eu coloquei aqui os IP, aí ali atrás eu coloquei as Pedrinhas de vaso Buchinha Aqui tem detergente, limpa alumínio Aqui embaixo tem álcool O sabão Depois quando a gente vai precisando levar lá pra lavanderia Pra lavar roupa A gente vai levando de um em um e deixa lá Então aqui a gente deixou o sabão fechado E aqui eu deixei aquele, ó Que esse aqui é grandão Aí bateu, ó Ele não coube Nesse vãozinho, tá vendo? Ele não entrou Aí eu deixei ele aqui E é isso Ficou tudo organizadinho Aqui é o que a gente usa, né? Pra limpeza diária aqui Daqui a gente pra lavar louça Enfim Pano E fica assim Nesse armário Do lado aqui da nossa Da nossa pia Fica Esses produtos Nesse armáriozinho É, isso aqui ainda eu vou levar Eu vou levar essas coisas pro banheiro com vocês Pra eu guardar lá O sabonete Que tava na caixa ainda E o Creme dental Meu desodorante também Eu vou deixar no meu quarto Aí pronto Agora eu vou organizar os papéis aqui, ó Com vocês Que os papéis eu deixo aqui nesse negocinho Eu trouxe aqui Já pra guardar Não sei se vocês estão escutando barulho, gente Mas tá chovendo muito Aí eu vou organizar eles aqui, ó Que a gente gosta de deixar assim, sabe? Olha O outro eu já guardei Porque não cabem os dois, né? Os dois pacotes que eu trouxe Aí só quando acaba Que pega mais Ó, fica assim Bem arrumadinho Tá vendo? Não sei se vocês estão escutando barulho Pronto, os papéis estão organizados Eles ficam aqui Ó, do lado da porta Vou jogar já o saquinho lá E aí agora eu vou só organizar esses Sabonete e o creme dental O creme dental eu tinha nem visto Que a gente ainda tinha aqui Acabei trazendo logo dois, ó Só que ainda tinha aqui A gente deixa nesta gaveta Absorvente E ainda tem um do grande, ó Que a gente não viu Acabou trazendo mais dois Aí é isso Fica aqui Absorvente aqui A touca de banho Ó, fica assim Essa gaveta aqui é máscara Eu deixo máscaras de cabelo Enfim, aqui é isso Aqui tem coisas, ó De cabelo também Produtos de cabelo Escova, máscara Eu deixo tudo aqui Boar quando eu lavo o banheiro E nessa gaveta Os sabonetes Que inclusive só tinha dois, ó A gente foi e comprou Mais um pacote Pra esse mês Que Só tinha dois sabonetes, ó Deixa eu abrir aqui Aí, ó Eu vou colocar eles aqui, ó Organizo aqui A gente deixa essa gaveta Só pra sabonete Presta com a barba Presta com a barba Eu não trouxe na compra Porque ainda tinha três Fechado, então Se alguém precisar Ainda tem Gaveta de sabonetes Ok Fica assim Aí eu deixo as prechobabas ali Essa de cima é só bagunça Que inclusive depois Isso aqui é lixo Depois eu tenho que organizar Essa gaveta aqui, ó Que não tem nada demais nela Eu vou depois organizar Pra Colocar coisas nela também É isso Essa daqui também tá precisando De uma organizaçãozinha Mas eu já aguardei, né Tá tudo bonitinho Jogar esses lixos no lixo E pronto E pronto E aqui tá assim, ó Gente, eu terminei aqui A organização das compras Eu ia desorganizar as malas aqui, né Arrumar as coisas das malas com vocês Que eu ainda não desfiz nem as malas da viagem Por causa da correria de vídeo todo dia Mas eu vou deixar pro próximo vlog Porque não vai dar tempo nesse aqui Pra eu postar hoje pra vocês Então Próximo vlog eu vou organizar a geladeira Eu quero comprar os vidros, né Pra colocar dentro do armário com as coisas Pra não ficar daquele jeito que tá ali Então eu quero fazer no próximo vlog com vocês E aí eu desfaço as malas Tem que começar o vídeo do desfraude de Helena Que a gente tá começando o desfraude dela Então eu quero registrar tudo pra vocês Então Clique em gostei Se inscreve Aguarde os próximos vídeos, tá bom? Que eu vou fazer essas coisas com vocês Eu tenho que organizar ali, né Comprar os vidros Comenta aqui embaixo O que vocês acham dos vidros Se é melhor de vidro Ou de plástico Pra eu tá comprando Que aí no próximo vlog Eu acho que eu já organizo isso com vocês E É isso, gente Tá bom? Me sigam lá no Instagram Se inscreve Pra gente crescer muito Um beijo Fiquem com Deus E até os próximos vlogs